Aí tu pode escolher, Nitro Point, Esperante, 17, Duas Pistas, Kite Tu, Baile do Aurora Ó o retorno, fio! Nós é ruim, e o cabelo ajuda, tá ligado? Nananana, 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 nananana E uma eu botei pra mamar, a outra pra sentar, a puta quis beijar, eu disse que beijar não dá Uma eu botei pra mamar, a outra pra sentar, a puta quis beijar, eu disse que beijar não dá No bairro da Gatsplay, elas tão desse jeito, ó E ela quica nereto, senta nereto, escangalhar meu boneco, ela quica nereto, senta nereto E ela quica nereto, senta nereto E escangalhar meu boneco, ela quica nereto, senta nereto E ela quica nereto, senta nereto E escangalhar meu boneco, ela quica nereto, senta nereto E ela quica nereto, senta nereto E escangalhar meu boneco, ela quica nereto, senta nereto Vi uma, eu botei pra mamar A outra pra sentar A puta quis beijar Eu disse que beijar não dá Uma, eu botei pra mamar A outra pra sentar A puta quis beijar Eu disse que beijar não dá No bairro da Get Splay, elas cantam desse jeito Escangalhar meu boneco, ela quica nereto Escangalhar meu boneco, ela quica nereto Senta, nereto E ela quica nereto Senta, nereto E escangalhar meu boneco Ela quica nereto Senta, nereto E um ai eu botei pra mamar A outra pra sentar A puta quis beijar Eu disse que beijar não dá Um ai eu botei pra mamar A outra pra sentar A puta quis beijar Eu disse que beijar não dá Elas tão desse jeito Que ela quica nereto Senta, nereto E escangalhar meu boneco Ela quica nereto Senta, nereto